Olá amigos aqui do canal, que tal um cantinho aconchegante no seu quintal para aproveitar o contato com a natureza? Veja só que lindas sugestões, adicionando bancos, cadeiras, redes para deixar esse espaço muito mais aconchegante, não é mesmo? Espero que você aproveite ao máximo essa seleção de ideias e criar cantinhos atraentes e aconchegantes também no seu quintal. Música Música Gostou do vídeo? Então dê uma passadinha nos outros vídeos aqui do canal. Que tem muitas ideias também inspiradoras para você replicar aí no seu quintal. Também não esquece de deixar o seu like, também se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ah, compartilhe também este vídeo com seus amigos que gostam do meu coração. Já vou ficando por aqui e espero você no próximo vídeo. Aguardo sua presença lá. Até a próxima e tchau! Música Música Música